Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração E me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, Te adorar com tudo que eu sou E Te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei a Ti eu canto glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia E não importa onde estiver